Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do... Bom dia, cê é louco, ó Boa tarde, já passada ainda, duas horas da tarde, mano Boa tarde, mais um vídeo aí do Fabinho da Rolins, pessoal, é o seguinte Cê deve tá se perguntando, não sei se alguns já notaram, mas estou sem o macacão Não, mas que que é isso? Então hoje o rolê vai ser de... Agora o rolê vai ser de passeio Então vai ser o amigo secreto Estamos indo aí num, acho que é sítio, se eu não me engano Ou uma chácara, eu não sei direito Bruta, Fernão Dias, velho, que louco Peguei rodovia errada, ai que burro, dá zero pra ele, mano Nossa, quem é o maluco mais louco sou eu Nossa, que burro, mano Nossa, é Fernão Dias, ô doença O maluco mais louco de pedra, velho Ainda bem que não tá muito longe Puta, peraí, deixa eu pensar aqui Fernão Dias, rápido, Fábio Olha aí um pipa, velho Caraco Quase que eu peguei a linha no pescoço Fernão Dias, Fábio Fernão Dias, Fernão Dias, Fernão Dias Fernão Dias Se eu vim pra cá Guarulhos Vamos por Guarulhos? Guarulhos? Vamos por Guarulhos Caraca, viu, meu Cabeça de abóbora Maluco Xarope, velho Então, vamos pra Bragança E eu pegando a Ayrton Senna Que hoje o rolê Ah, Fernão Dias Ela vai pegar por aqui Eu só não sei como Mas vamos pegar, né Não sei como Mas se tá mandando a gente vir pra cá Vamos vir pra cá Então é o seguinte Vamos para Bragança A rodovia É a Fernão Dias E estávamos indo De maneira errada Mas vamos consertar Olha aí o esquema Certo que eu vou fazer um puta de um rolê Caramba, eu pensando que era Ayrton Senna O maluco Xarope Agora sim, mano E morre embaixo do bagulho Tem que correr atrás Tem que correr contra o tempo agora, mano Agora sim, lascou Todo o molho Polícia, abel, elícia, cedrilha Lutra, Fernão Dias Quatrocentos metros Tá pertinho, pertinho Deixa eu ver aqui Ah é, tá Pode crer Ai caraco Nossa, hoje tá triste o bagulho, hein Hoje é erro atrás de erro Puta Sabe o que que acontece? Eu vou explicar pra vocês o que acontece Quando se está atrasado É a pior parada Porque é o seguinte Tive uns Uns probleminhas aí Internos Para serem resolvidos Resolvi um pouco Um pouco Tarde E eu odeio Deixar a gente Me esperando Odeio É o seguinte Você tem que fazer Você não pode fazer Coisas que os outros Que você não gosta Que os outros façam com você Então Você não gosta De deixar ninguém esperando Não deixe ninguém esperando Se você não gosta De uma certa brincadeira Não brinca com a pessoa É assim Simples Fácil E rápido Vamos que vamos Vamos com Deus Nós temos que ir Pro pedágio Da Fernão Dias Velho A gente tá longe Ó BM Filtro K&N Ainda Pelo menos Era o que tava Constando o adesivo Ali Até aí Minha moto TV Teio Não tem filtro Mas uma BMW Deve ter O cara Que tem condição De comprar uma BMW Um filtro K&N Não vai ser a diferença dele Vamos tirar a mão Aqui Que é uma beleza Pra dar multa Isso aqui Pra dar multa É uma beleza E é isso aí Vamos que vamos Esqueci a balaclava Lê lê E é isso aí Nossa Olha Completamente diferente De você pegar A Hornet Com o macacão E pegar A 100 Completamente Diferente Você acaba Sentindo mais o vento E te passa Um pouco mais pra trás Porque essas roupas Não são apropriadas Para esse tipo De velocidade Eu tô com califórnia Calça jeans Tênis O único equipamento Apropriado Nós estamos com O prendedor de costela E E a luva Olha as motocas Que da hora Meu Eu gritei tanto De emoção Quando eu andei Na RR1000 Da BMW E foi hoje Esse rolê Que eu estou Sem voz Estou Com A voz Está querendo sumir É isso aí Vamos acelerar Forte aqui Porque Deixa eu ver Olha Já estamos atrasados 15 minutos Vamos ver Se a gente não Se a gente consegue Não ficar tão atrasado Não dá pra deitar Nas curvas Estamos sem equipamento Vamos ter que tirar Bem a mão Das curvas Meu Deus do céu É um perigo Nossa Meu motor da Rolls Está pegando É fogo Quando você está de Calçadinho Acho que sente mais Porque eu estou sentindo Todo o calor Todo o calor Do Do motor Aqui na minha perna Mano Vou afritar Um ovo Aqui Vamos que vamos Rapaziada Teremos que abastecendo Que a motoca Está Só o chassi Drogriles De gasolina A Hornet Hoje Não descansou Chegamos no rolê Tomamos um banho Vamos partindo Para outro rolê Hornet Sem descanso Hoje Opa Cones Lição aprendida Lição aprendida Vamos tirar a mão Estou fora Desses bagulhos De cone Foríssimo A última vez Deu zebra Estou fora Estão colocando Toda a iluminação Na pista Caramba O vento Está tenebroso Na cabeça Está doendo A moringa Se não tem nada Aqui atrás E por enquanto Estamos sozinhos Vamos encontrar Mais duas motos No pedágio Puta Próximos Dez quilômetros As curvas Caraca Estamos longe Do pedágio Vamos ter que fazer Tempo recorde Não pode deitar Na curva Que eu não estou Com o macacão Para raspar nada Mais ou menos Velocidade mediana Eu ia vir de macacão Mas Eu acho que a galera Não vai vir de macacão Não 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 vou aí Não Não encontrei Nem sei que moto Que é aquela Caramba Estou meio quieto Estou pensando em um milhão De coisa Quando não tem as motocas Para acelerar Porque é meio Silêncio no rádio Mas vamos arrumar Alguma coisinha Para a gente falar Espera aí Que eu vou arrumar Uma paradinha Para a gente conversar Aqui E aí Deixa eu ver Vários assuntos Na cabeça Vamos lá Vamos escolher um Para Hablar Com Com Mis amigos La familia De La Rorne Vamos falar Achei o tema Mulher Seguinte Rapaziada Vamos falar Quem namora Quem é casado E tudo mais Você quer Fazer um teste Vamos marcar De sair com a mulher Vamos Com a namorada Vamos Beleza Vamos marcar Aí você pega Ó É o seguinte Vamos no shopping Comer uma parada Ah vamos Beleza Quando vai ser No sábado E você está combinando Com a pessoa Na segunda Beleza Então vai lá Sexta-feira Tudo certo Tudo certo Aí chega o sábado Aí sabadão Mas que horas que vai? Vamos combinar Um horário aí Vamos lá Para umas seis horas A gente pega um cinema Beleza Fechou Não combinou com a chefa Seis horas da tarde Tudo certo Tudo lindo Aí mano Essa mulher Começa a se arrumar Desde as nove da manhã Aí vai aqui Vai ali E vai no negócio Para fazer unha Aí vai em outro Para fazer o cabelo Aí vai em outro Para secar o dedo Aí vai em outro Cada um tem uma especialidade Não é um que faz tudo Geralmente A unha em um lugar A mão é em um lugar O pé é no outro O cabelo é no outro É tudo desmembrado Mas beleza Tudo bem Está se arrumando desde de manhã Beleza Tá bom Aí se arrumou Beleza Sei lá Saiu de lá Cinco horas Olha Cinco horas Saiu do salão Unha feita Unha do pé feita Beleza Cabelo arrumado Tudo lindo Tranquilo É aí beleza Cinco horas ela chega em casa Agora Agora Maquiagem Aí vai maquiagem Aí vai roupa Beleza Até aí tudo bem Combinado é seis horas Tá bom Aí olha que da hora Velho Tricycles Nossa Tocino Aí beleza Vamos continuar Tocino Aí Ela se arruma Tá Aí se olha no relógio Dez pra seis E ela lá Naquele trabalho De passar lápis na cara Aquele poseiro no rosto É batom de uma cor É roupa de outra Beleza Tudo isso pra galera da gente Beleza A gente não acha ruim não Pô mulherão É bom Você anda com a mulher bem vestida A mulher com a unha feita Cabelo arrumado Beleza Vamos continuar Aí dá seis horas Tá bom Aí a mulher Com aquela delicadeza toda Porque você vai fazer um Um passeio com a mulher Ela vai gostar Né Ela só um momentinho Amor Só tô terminando aqui Beleza Tá bom Aí dá seis e dez Você dá aquela tolerância De mais cinco minutos Seis e quinze Aí você pergunta Tá pronta amor Ela tô Não tá Não tá Agora ele tem certeza Que ela não tá Você quer fazer o teste Depois que ela falar Que tá pronta Aí você Com toda a delicadeza do mundo Não vai estragar o rolê Pelo amor de Deus Tá pronto Uma palavrinha mágica Pra você ver se é verdade Então vambora Fala assim Então vambora Aí ela Então por aí Só trocar de calça Só trocar Só trocar de blusa Só conversar Mulher quando fala Que tá pronta Não tá pronta Não acredita Sempre falta um detalhe Sempre tem uma paradinha Que tá faltando Um negocinho ali Um negocinho cá É assim velho Mulherada é É triste Mas Tirando isso aí velho Mulherada é Mulherada é top né Que seria do homem Sem a mulher Cadê o negócio de moto A moto não paga Será que moto é grátis Não moto paga Em algum canto Deve pagar Eu acho A moto paga Eu acho que paga sim Paga A moto paga Então é isso aí pessoal Eu não sei Onde esses picaretas Tão Mas Mas Daqui a pouco Eu acho eles Que eu não sei onde eles estão Ah Estão ali Então é isso aí Beleza pessoal Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau